Sinto o contrário, mesmo temporal Te surpreender em pleno mar Maneja bem tua vela, sem desanimar Dicando que Deus de tudo pode te livrar Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim E o seu poder traz segurança até o fim Remove montes e abre até o mar Se for preciso pra te encorajar Deus é fiel, de certo cumprirá Toda promessa que nos fez Toda promessa que nos fez Nem mesmo a morte poderá nos derrotar Pois quem crer nele mesmo, o povo viverá Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim E o seu poder traz segurança até o fim Remove montes e abre até o mar Se for preciso pra te encorajar Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim Pra Deus não há impossíveis, eu quero ouvir vocês Aleluia Mais uma vez Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim E o seu poder traz segurança até o fim Remove montes e abre até o mar Se for preciso pra te encorajar